Ae, pra que eu houvesse? Vou te dar um tempo de vocês as bestas Jahren Que coisa linda, que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero todo dia, ela é outra vez. Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero todo dia, quero todo dia, quero todo dia, Israel. Aê, grave mortal, o seu grave escolhe a churro DJ Louca Bebe Operando cada vez que eu tô sentindo, tá na minha vara Operando cada vez que eu tô sentindo, tá na minha vara Operando cada vez que eu tô sentindo, tá na minha vara Operando cada vez que eu tô sentindo, tá na minha vara Mas esse é grave mortal, o seu duca mulherado Eita, a vitória dos bailes, os mandelão